Quem é esse cara? Esse cara é o Access Point. Então essa é aquela caixinha que vocês encontram hoje, né? Numa prateleira de supermercado, na área de informática, com custo de R$ 90. Esse é o custo de um Access Point pra gente ligar lá no Home Office, pra usar em casa. Legal. Através dele eu vou conectar computadores, desktop, notebooks, impressoras e o que mais vocês tiverem. Tipo, telefone. Telefone se ele tiver conectividade wireless, vocês podem instalar nele aquele Skype. E utilizar uma ferramenta de comunicação free no próprio telefone de vocês, através da infraestrutura wireless. Topologia de wireless. Quando a gente coloca lá aqueles canais que eu falei, né? Eles não podem se sobrepor, então a gente tem três canais simultâneos no ambiente que compartilha o espaço. No caso, então, a gente faz um projeto onde eu vou garantir o homing, que a pessoa possa andar e não perca a conexão à rede wireless. Quando eu estou falando de homing, eu quero dizer como celular. Você vai falando no carro e ele continua conectado. No nosso caso, a gente quer que o usuário continue conectado dentro do ambiente onde tem o rede wireless. Por que isso? Porque hoje conectividade é necessária, independente do lugar onde eu esteja. Então, eu coloco o access point ali, crio o canal 1, adiciono mais um access point no canal 6, e agora a gente tem aqui uma sobreposição entre as células de rede wireless, ou bolhas de rede wireless, de 10% a 15% para dados. Então, para dados, essa sobreposição garante que eu não perca a conexão com as minhas aplicações. Se eu implementar VoIP, né? Que é a voz, over IP, telefone IP, isso vai mudar um pouquinho. Aí eu vou precisar de uma interseção entre as células de 50%, para garantir que quando o telefone sem fio estiver saindo de uma célula e entrando na outra, ele não perca a conexão, nosso usuário não pare de falar. Então, veja que são várias características que a gente tem que observar para ter eficiência do sistema. Site survey é uma ferramenta necessária, então site survey é o nome que se dá ao estudo do ambiente onde eu vou implementar a rede wireless. Então, a gente coloca lá o access point, vai andando com o notebook, uma ferramenta de monitoração, e eu consigo ver a área de propagação e checar qual é a banda que essa rede me permite nos locais. Está tudo muito bem, muito bonito, a área de conectividade entre créditos, usuário móvel e para home office. Qual é o problema disso? Aí, chegou, pronto. Devia que time o cara torce? Por isso? Não, por isso? Por quê? Bom, o cara está com a camisa do time lá, ou então do lugar onde ele saiu, sei lá. Mas qual é a função dele, independente de torcer com o time? É roubar a informação. Então a rede wireless, ela respeita a portaria do prédio? Ela vai respeitar a porta do seu apartamento quando você fechar? Não. Ela transpassa. Como que a gente vai implementar segurança nisso aí? Como que eu vou garantir a informação e os dados, para que nenhuma pessoa consiga ter acesso a essa informação? Primeiro caso, é o identificador da rede wireless. Então vocês falam assim para mim na aula. Ah, eu estou usando wireless lá no prédio, que tem alguém que é uma pessoa boa, né? Ou samaritana, que está fornecendo a rede wireless para todo mundo lá. Qual é o nome da rede? Defoo. O que é a rede Defoo? A rede Defoo é aquela que vem no padrão do Access Point e liga na tomada. Você liga na tomada e ele começa a funcionar. A rede chama Defoo. O que é o Defoo? É o SSID. SSID é o identificador da rede wireless. Então a primeira coisa que tem que fazer em uma rede wireless é mudar o nome do SSID. Não pode chamar Defoo. Tem que ser um outro nome lá. Segundo a técnica de segurança... Volta um pouquinho lá. Segundo a técnica de segurança... Esse SSID, você quer que ele seja divulgado ou não? Essas duas opções. Ele pode ser público, ele é divulgado, o cara acha o SSID e ele tenta se associar. Ok? Quando que eu deixo assim? Quando eu estou no Franz Café, na Starbucks. Então eu permito que o usuário ache a rede e se conecte. Eu estou fornecendo uma rede internet free, baseado no wireless. Agora em casa, como é que vai ser? Oculto. Eu não vou divulgar. Então eu seguro o SSID. Tem uma opção que eu tenho na configuração, para ele não divulgar o SSID. Então isso é uma das primeiras práticas aí de segurança. Outra técnica aí. Eu posso restringir o acesso à rede wireless, baseado no endereço físico das placas de rede. Então eu tenho maquiado essas plaquinhas de rede, que vem gravado de fábrica, e eu vou cadastrá-la no access point. Então apenas os access points que eu cadastrar aqui na caixinha, vão ter acesso à rede. Evoluindo um pouco, eu coloco uma chave de criptografia, o app. Foi a primeira chave criada para a rede wireless. Então as pessoas não conseguem capturar a informação e ter acesso a isso. O problema dessa chave, ela é fixa. Então em 95 ela foi quebrada. Foi quebrada com um aplicativo que vocês baixam da internet no Google. Não vou falar qual que é. Mas quem tiver afino, é uma procurada lá. Evolução. WPA. WPA é o que a gente tem hoje, implementado aí nas grandes corporações, porque trabalha com o conceito de chave dinâmica. Aí eu posso ainda associar esse conceito de chave dinâmica. Um autenticador, um servidor radios. E posso também incluir o token de autorização, como aquele que os bancos estão fornecendo para os clientes. Então na hora que você vai se conectar no wireless, você clica no token, gera um número e você autentica lá com o servidor de autenticação. Então WPA hoje é o melhor para a gente usar em rede wireless, comparado com a web, que é uma chave fixa e pode ser quebrada. Aí, falando sobre a autenticação baseada em servidor, onde ele vai garantir que aquele usuário é quem ele é mesmo, né? Então há uma checagem a nível de usuário e senha. O protocolo utilizado é o 802.1x. E aí a gente tem as três técnicas para fazer isso. O IP-LIP, o IP-TLS e o IP-PIP. Vai depender do servidor que está utilizando e a metodologia de segurança que vocês vão implementar. Posso ainda estabelecer uma conexão segura através da rede wireless. Em VPN, então VPN é aquele túnel seguro que normalmente a gente usa na internet para acessar a empresa. Eu crio um túnel seguro com criptografia. Eu posso ter isso também na rede wireless. Então esse é um caso extremo de autenticação e segurança. O que é o Wi-Fi? O Wi-Fi no Brasil, algumas pessoas estão utilizando para identificar que naquele ambiente tem rede wireless. Então eles põem isso aí na parede, aí você sabe que ali tem rede wireless. Mas na verdade não é isso. O Wi-Fi é um selo, que na verdade é uma linha.